E aí galera, beleza? Quem fala é o Ribeiro, tô com mais um vídeo, e bom galera que você veio pro canal, mais um jogo diferente. Bom, o que eu tô trazendo hoje? Eu tô trazendo o Agario, eee... não, não é Agario. O nome do jogo é Nebulus, como tá aparecendo aí pra vocês verem. É lógico, aqui tá um nome que é escrito Nebulus. Ele é tipo o Agario, só que o Agario pra Android, ele, se você não tiver uma internet foda, assim, eu acho que é assim, ou meu telefone é um lixo. Provavelmente os dois. É, aí fica travando o tempo inteiro o server, porque ele só tem como jogar online, e tá com barulho de chave aqui no fundo do vídeo, paguei. Mas, então. Aí eu baixei esse jogo que chama Nebulus, que ele dá pra jogar. Ele é tipo um Agario, com muito mais, eee, modos de jogo. Eu vou bater uma pelada hoje. É, aí você escolhe o lugar que você é também, caso você vai jogar online. Eu não sei o que é esse modo, Mayer. Mayen, Mayer, eu não sei falar esse troço. Aí você pode jogar tanto de um player, quanto multiplayer, quanto esse aqui, eu não sei. Você tem clãs, tem um monte de jogo, é um modo de jogo isso aqui. Eu vou jogar, é, primeiro, é, sozinho. Vou, tamanho do jogo normal, dificuldade média, jogadores 14, duração 5, ok. Vamos jogar. O objetivo, antes de tudo, como que eu coloco... Ah, eu queria saber como que eu colocava skin. Eu esqueci. Que seja. Ou será que é aqui? Ah, é aqui, ó. Bom, eu vou colocar... Vou botar uma bola mesmo. O objetivo... É simplesmente, enquanto eu vou falando, vou trocar meu nick. Você vai ter que, vai ter uma bola durante o jogo, sendo que você é uma bola. Aí tem como você tanto comer os outros, quanto você crescer. Tipo, ficar maior. E tá rolando o jogo aqui, enquanto... É, eu tô falando. Isso aí. Já tá em 4 minutos e 23. E o meu time, eu acho que tá perdendo. Ou tá ganhando. Não sei. Que seja. Você tem que pegar a bola e mandar ela pra dentro do gol. Os botões... Cada botão faz uma coisa. Eu acho que eu tô com o som meio alto aqui, mas... Ô, caramba! Passou um cara voando do meu lado aqui. Tive que aumentar o volume um pouquinho. Sai do volume. Eita! Nossa. Sai. 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 Sai daqui. Um a um. Beleza, sou do time verde. Já sei disso. Vamos lá. Sai. Sai, seu vagabundo. Sai daqui, sou. Me deixa em paz. O que é que eu fiz pra ti? Fiz nada contigo. Poxa. Tá bom. Agora, onde que a bola... Eita! Ah, isso aqui é bom. Onde que a bola tá? Esses... É... É, esqueci o nome desse troço. É buraco negro, eles aumentam. A gente... Até nós ficarmos... Do... É... Do tamanho deles. Nós ficarmos maiores que eles. E tentar aumentar com eles, nós vai estourar. E... Você não vai me pegar nem ver, doido. Tchau. Muito bem. Vamos ficar passando nos buracos negros aqui. Outro gol. É, 2x1 pra eles. Vambora. A bola. Achei a bola. Junta, caramba. Quanto tempo falta como juntar? Aí, juntei. Beleza. Só que ele ainda tá bem maior que eu. Pronto. Vem cá. Ah, ele é do meu time. Aqui, doido. Eu aqui livre. Tô livre, cara. É só tocar. Toca. Nossa. Não. Você chutou. Tipo assim, quando você tá com essas bolinhas, se você tiver com a bola, você chuta. Entendeu? Mas, tá. Eu não vou deixar você fazer o gol, não, cara. Se bem que você ainda tá maior que eu. Aí, eu vou comer esse doido aqui. Vem cá. Vem cá pra mim, quer ser? Eita. Deita. Deita. Deixa. Amigo. Amigo. Xã. Não faz graça, não. Xã. Ah, filho da mãe. Estou vendo algo na sua vida. Que legal. Vejo um monte de... Propaganda é o caramba, viu? Meu Deus do céu. Tá. Bora. Que espectador. Não é espectador, não. Ah, agora eu entendi. Se você for comido, antes, nas atualizações anteriores, se você for comido, você podia continuar jogando, mas agora você é eliminado. Que da hora. Tá bom, eu fui eliminado. Vou deixar acelerado agora e ver o que o nosso time pode fazer. Mais um gol pra equipe inimiga. Quer saber? Desistiu. Vambora. Sai do jogo? Sim. Agora vamos jogar um online. Futebol, multijogador. Sim. Tem um minuto faltando. Minha equipe tá ganhando. Vambora. Eu sei que eu entrei no finalzinho do jogo. Oh, louco. Eu fiquei grande, rapidaço. Isso. Valeu, equipe. Eu sempre sou da equipe verde? Não entendi. Aí, beleza. Tô ficando monstrão. Opa! Tava maior que eu, não tá? Não, não tava não. Agora eu tô bem maior que aquilo. Opa! A bola ali. Não, vem cá. Minha, 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 minha. Minha, minha. Agora eu fiquei monstrão. Não quero ver alguém pegar a bola de mim, é louco. Olha o meu tamanho. Você é do meu time, meu amigo. Tô tentando pegar a bola pra você? Pra pegar. Calma aí. Eu acho que eu vou acelerar o processo um pouquinho. Calma aí. Fiz cagada. Aí, ó, funcionou. Vem cá, doidinho. Tem um anão ali querendo ir. Eita, caramba. Não! Filho da mãe! Valeu! Daqui a pouco eu tô me juntando. Pronto. Fiquei monstrão. Agora é só eu chegar aqui. E entrar com a bola dentro do gol. Faz aí. Bota. Chuta! Chuta, filho da mãe! Chuta! Vai! Valeu! Aleluia! Agora vamos voltar correndo. Olha só, tem um chat agora que é bem louco. Olha a quantidade de anão ali. Vem cá! Seus anão! Ai, caramba! Valeu, valeu, valeu! Vambora! Vamos desviar aqui por cima. Ei! Aí, ó. Toma. Bora! Faz o gol! Só tocar, só tocar que eu tô aqui. Vai, toca! Caramba, falta pouco tempo. Rápido, faz! Aí, ó. Ganhamos, caramba! Não tem que calma, não. Ganhamos! Aleluia! Aí, 5x3. Pelo menos ganhei uma. Online eu ganhei, né? Também os carinhas do meu time já estavam monstrão. Agora não começou tudo de novo. Tá todo mundo na Niko. Vambora. Olha a bola aqui. Eita! Aqui, aqui livre. Toca! Só tocar. Bora! Toca, caramba! Eu sou filho da mãe. Valeu, valeu, valeu! Ah, você tá me tirando. Propaganda? Por que isso? Olha só! Online dá pra continuar jogando. Bem louco. Não, 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 não. Amigo. Tá bom, cadê a bola? Preciso saber da bola. Tá bom, cadê a bola? Onde está a bola? Bola. Onde tu estás? Opa! Não! Filho da mãe! Não, 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 não! Amigo, amigo! Opa! Filho da... Filho da mãe! Nossa, que... Maldito! Ainda fizeram um gol. E o cara continua me perseguindo. Pronto. Agora já tô ficando monstrão de novo. Eita, fiz cagada. Eu tentando ficar maior aqui. Acabou que eu fiz merda. Vou esperar torcer pra aquele cara não me ver. Pegar essa bolinha aqui e vazar. Vambora. Nossa! Nossa! Vaza! Por que esse povo sempre se divide pra tentar me pegar? Não! Amigo! Bosta! Tá bom, vou pegar uma esquina dessa vez. Vou usar essa pérgula preta aqui. Bora. Só vai. 2x0 pra eles. Vambora. Ainda dá tempo de virar, hein? Sai, sai, sai. Sai. Eu sou um lixo. Bora. 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 Ô, tá querendo me dar ponto. Valeu, é nóis. É nóis aí, hein, doido. Bora. Bora. Só vai. Nem dá pra me pegar a bola. Olha isso. Ai, ai. Galera, a gravação crashou. Mas como resultado eu tive derrota. Eu não... Meu time não conseguiu ganhar. Mas o vídeo foi esse. Espero ter gostado. Mas antes de tudo eu quero mostrar algumas coisas que tem aqui. É... Sua conta. Tem clãs, esses negócios tudo. Vocês devem conhecer alguém que joga Clash of Clans ou esse tipo de coisa. Aí mostra as suas estatísticas. Estatísticas do Clans, se quiser também. E tem as configurações do jogo também, que eu não sei abrir até hoje. Acho que só quando tá no jogo. Deixa eu tentar. Vou entrar no jogo aqui rapidão. Isso. Aí você consegue abrir as configurações. Mas é isso que eu queria mostrar. O jogo é muito bom. Tem vários de monte de show, como eu falei. Mas então é isso. Galera, espero que tenha gostado. Gostou? Deixe seu like. Se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilhe o vídeo com seus amigos pra deixar a divulgação. Comenta aí pra ajudar a divulgação do vídeo. Mas então é isso. Valeu. Tchau.